O que que a gente tava respondendo? Você tá com um bundão, cacacá, me dá um pouco. Eu juro. Se tivesse como dar, gente, eu distribuiria. Não! Não foi isso! Não foi isso que você tá pensando! Não foi isso que você tá pensando! Se tivesse como... Teve uma vez, nunca uma vez que eu fiquei brava, assim, que nós ia dar aquela trabalhada, sabe? Entendi. Aí teve um... Filho de uma égua lá, que falou o trem, aí ela ficou... Aí acabou. Atrapalhou? Fiquei na raiva desse cara, velho. Caralho, você ficou puto que ele atrapalhou? Porque ele atrapalhou, velho, porque ela ficou brava, né? Jogou uma praga nele também, tomou que ele ficou uns três anos sem meter. Pô, vai cagar, velho. Cara folgado, né? Falava, falava no outro dia. Filha da puta, né, mano? Não, acabou, empaca foda do caralho, né, bicho? Quero dar, mas estou com vergonha. Manda beijo pra mim. Apagar a luz. Beijo pra você. Ai, amor, nossa. Você tá comendo um queijinho. Ó, que feiura. Vocês viram, né? Se fosse o comecinho do namoro, não ia falar, ai, amor. Não. Aí agora casou e fica aí, bate na bunda, quer espancar a gente. Vou fazer minha técnica agora, vai, Joseph. Nossa, você tem que puxar até o final, ah. E soltar tudo. E força. Não tá sabendo fazer. Mudaria algo na Virgínia? Tipo, na personalidade, na aparência ou algo assim? Não. Amor, fala a verdade. Não, eu não mudaria, hein? Uma coisa... Ah, tá. Eu sou perfeita, então. Não, perfeito só Jesus Cristo, mas... Então, uma coisa que eu faço que te incomoda. Eu não mudaria nada, não. Meu estresse, às vezes. Não. Não, mas ninguém fica muito chato, muito morto. Você gosta, então, dos meus estresses, nenenguinha? Não, eu não ligo, na verdade, né? Você gosta mesmo. O estresse, pai, é mais ruim pra você ficar estressado do que estressar comigo, que não importa. É ruim pra você, não é? Não.